Bem-vindo, Libra! Obrigado por sintonizar seu horóscopo de 2 de fevereiro de 2024, em seu canal, Atração do Zodíaco. Descubra o que o futuro reserva para você em termos de finanças, números da sorte, amor, saúde, trabalho, família, compatibilidade e cor favorita. Inscreva-se no canal para não perder as atualizações diárias. Prepare-se para explorar seu destino. Vamos começar! Hoje é um dia para Libras em que se apresenta uma oportunidade única de mudança e transformação. É crucial que você reconheça e supere crenças limitantes que podem estar atrapalhando o seu caminho para a abundância e a felicidade. Você deve aprender a abandonar a resistência e a se render ao fluxo natural da vida, permitindo que o universo guie em direção a novas experiências e oportunidades. Sua intuição é sua melhor aliada nesta jornada. Reserve um tempo para se conectar consigo mesmo e com seus guias espirituais. Confie na sua criatividade e deixe inspirar você a explorar novas ideias e caminhos. Lembre-se de que você é mais do que suas circunstâncias atuais e que tem o poder de mudar sua realidade por meio de uma mudança em sua perspectiva e foco. Em vez de se apegar ao que não está funcionando, concentre-se no que lhe traz alegria e satisfação. Cultive uma mentalidade de gratidão e apresso pelas bênçãos que você já tem em sua vida. Ao fazer isso, você abrirá as portas para novas oportunidades e experiências que o levarão ao maior bem-estar e sucesso. A lua e o nó do sul se unem em seu signo, querido Libra, trazendo doçuras lembranças do passado. Apenas tente não perder de vista onde você está e para onde está indo, encontrando um apreço extra por aqueles que estão ao seu lado em cada reviravolta em sua jornada. Você pode se sentir um pouco instável quando Urano se agita no final da tarde, especialmente quando se trata de compromissos profissionais ou românticos. Tente não deixar a incerteza dominar você quando Luna e Marte se enfrentarem esta noite, especialmente se suas emoções começarem a vazar de maneiras que você não esperava. Você está planejando cursar um ensino superior e hoje receberá muitas ofertas para isso de instituições de prestígio que podem até lhe oferecer bolsas de estudo. Apenas tome cuidado ao fazer preparativos preliminares e coletar informações. Alguém também está tentando tirar vantagem de você. Você está tentando prender alguém para uma discussão essencial, mas ultimamente parece que essa pessoa está evitando você. Chega de passividade educada, Libra. O assertivo Marte está em trígono com Urano, acendendo a chama de sua natureza alfa menos vista. É possível que eles não tenham percebido o quão crucial isso é para você. Assuma o comando da situação e informe a essa pessoa a urgência do seu pedido. Talvez você precise emitir um ultimato, mas antes de ir para lá, envie alguns horários para a sua disponibilidade e solicite que escolham um. Você sente mais coragem e confiança interior e é fácil encontrar e dar apoio hoje, querido Libra. A energia fortalecedora está com você para assuntos pessoais ou domésticos. As condições de vida podem estar melhorando, o que melhora o seu humor. Mais tarde hoje, cuidar de várias tarefas deve mantê-lo agradavelmente ocupado e engajado, mas é melhor não levar as coisas adiante. É improvável que os caprichos experimentados agora tenham poder de retenção ou permanência. Há alguma tendência de avaliar mal suas capacidades, e saber disso pode ajudar a prevenir problemas e mau humor. Você está em boa forma para atividades ou métodos criativos e imaginativos para abordar as coisas, e se conseguir escapar das pressões dos outros ou da necessidade de seguir um cronograma ou plano rígido, tanto melhor. Lembre-se de que você está em constante evolução e crescimento. Aceite os desafios como oportunidades de aprender e crescer e mantenha a fé de que o universo sempre conspira a seu favor. Confie em você mesmo e na sua capacidade de criar a vida que deseja. Hoje é dia de dar um passo em direção à sua melhor versão, Libra. Leitura de tarô de hoje para o seu signo. O As de Ouros O dia de hoje apresenta-se como uma oportunidade para um novo começo na esfera material e financeira. O As de Ouros sugere que você possa receber uma proposta de emprego, uma oferta financeira ou até mesmo encontrar uma solução prática para um problema financeiro. Esta energia positiva dá-lhe a possibilidade de melhorar a sua situação material. O Seis de Paus A presença dos Seis de Paus indica um dia de reconhecimento e sucesso. É provável que você receba elogios ou parabéns por suas conquistas recentes. Sua dedicação e esforço estão sendo reconhecidos por outras pessoas, criando uma atmosfera de triunfo e celebração ao seu redor. Aproveite essa energia positiva e tenha orgulho de suas conquistas. O Rei de Ouros A figura do Rei de Ouros sugere que hoje você poderia interagir com alguém de natureza empresarial ou financeira. Pode ser um chefe, mentor ou alguém com experiência na área financeira. Preste atenção aos conselhos dele, pois podem ser valiosos para o seu crescimento financeiro. É também um lembrete para manter um equilíbrio entre ambição e estabilidade. O Cinco de Paus Embora o dia seja repleto de sucessos e reconhecimentos, o Cinco de Paus alerta para possíveis conflitos ou desafios nas suas interações sociais. Pode haver tensões ou mal entendidos com pessoas próximas. A chave aqui é manter a calma e evitar confrontos desnecessários. Pratique paciência e compreensão para superar quaisquer divergências. O Cinco de Ouros O Cinco de Ouros sugere a possibilidade de se sentir desafiado emocionalmente ou de experimentar uma sensação de perda. Apesar dos sucessos materiais, você poderá enfrentar momentos de solidão ou desconforto emocional. É importante lembrar que a verdadeira abundância vai além do material e busca o equilíbrio entre o sucesso externo e o bem-estar interno. Hoje é um dia de conquistas e reconhecimentos na esfera material para Libra. No entanto, é crucial lidar com as interações sociais com cuidado para evitar conflitos. Além disso, preste atenção às suas emoções e busque o equilíbrio emocional para desfrutar plenamente da abundância em todos os aspectos da sua vida. Agora vamos contar como vai ser o dinheiro e a sorte, mas primeiro lembre-se de dar um like, se inscrever no canal e ativar as notificações, isso nos ajuda muito e para que você nunca perca sua leitura diária. Dinheiro e Sorte Acredite em você mesmo, Libra Talvez você precise refletir sobre suas inseguranças que podem impedi-lo quando a lua em seu signo se opõe a Quiro ou em Ares. Em vez de confiar em outra pessoa para ver sua grandeza, você terá que encontrá-la dentro de si mesmo. Essa posição pode ser uma oportunidade de cura para você se tornar mais confiante em suas capacidades, talento e potencial. Afinal, você tem tudo para se tornar um profissional extraordinário em sua carreira. Se você se concentrar em se tornar mais autoconfiante, se sentirá mais encorajado a assumir riscos maiores em sua carreira. Há energia positiva no ar para suas finanças, especialmente no que diz respeito aos seus relacionamentos com outras pessoas e as maneiras pelas quais você pode manifestar seus objetivos usando ideias novas e inovadoras. Uma boa conversa está no horizonte. As conversas que você tem hoje podem abrir caminho para resultados financeiros positivos no futuro. Este não é um bom momento para tomar grandes decisões financeiras. É o momento para planejar, organizar e compreender suas próprias aspirações em um nível mais profundo. Passar um tempo em meio à natureza é altamente recomendado, pois pode clarear sua cabeça e ajudá-lo a ver tudo de uma perspectiva diferente. O tarot dá a você seu número da sorte. Seus números da sorte para 2 de fevereiro são As estrelas estão girando com esplendor hoje, Libra. Enquanto o poderoso Marte, o planeta vermelho do sexo e da paixão, dança pomposamente pelos céus, ele espiará através do vasto oásis para ver o elétrico Urano, o planeta da surpresa. Com ele sorrindo um para o outro intrígono, você com certeza estará com disposição para uma diversão escaldante. Você é ousado quando quer, especialmente porque é um signo de ar ousado. Agora é o momento perfeito para abraçar seu lado atrevido e levar seu parceiro a uma loja para adultos, onde você poderá conferir as últimas invenções. Algo que você comprar hoje pode inflamar sua vida sexual. A Lua está em Libra e em sua primeira casa hoje, porém também está em Trígono com Urano em sua oitava casa. Existe uma correlação direta e proporcional entre o nível de intimidade que conseguimos vivenciar conosco e com outras pessoas. Para se compartilhar plenamente com seu parceiro, é necessário que você conheça todas as diferentes partes de você mesmo, inclusive as sombrias. Para se sentir confortável em compartilhar esses aspectos de sua psique e estar com outras pessoas, primeiro você precisa ter isso dentro de você. A verdadeira intimidade só pode ocorrer quando você está disposto a compartilhar as partes de si mesmo que geralmente não compartilha, pois isso é uma indicação de que você experimenta confiança e segurança para ser honesto com seu amante. No trabalho A indecisão marcou seu comportamento nos últimos dias, mas agora é hora de agir e abandonar de vez essa atitude. Não fique apreensivo em tomar uma decisão. O que quer que você decida será certo para o seu futuro. Você também pode consultar alguém próximo a você sobre carreira e dinheiro e receberá bons conselhos hoje. A lua está em Libra hoje e na sua primeira casa. Isso traz o foco para quaisquer sentimentos negativos e ocultos que você tenha sobre seu trabalho e que possam estar comprometendo o seu potencial de sucesso. Você se permite ver as coisas que não gosta no seu trabalho? A única maneira de mudar as coisas que as deixam insatisfeitas é reconhecendo-as e sendo claro sobre o que precisa mudar. É muito mais fácil trabalhar com coisas que estão no seu campo de consciência, em vez de deixá-las sabotar sua vida inconscientemente. A lua também está em Trígono com Urano em sua oitava casa, chamando sua atenção para a importância de limpar possíveis emoções negativas entre você e aqueles com quem tem parceria financeira. Saúde. A mania do fim de semana está confundindo você, pois você está com um humor desapegado. É bom ter espírito livre, mas a moderação é a chave da vida. Não exagere. Você pode se dar ao luxo, mas tome cuidado para não ficar de bom humor na próxima semana, pois a próxima semana é importante para você profissionalmente e você precisa estar com a melhor saúde. Durante este trânsito, Libra deve se concentrar em cultivar relacionamentos saudáveis e de apoio com os entes queridos. Passe algum tempo conectando-se com aqueles que o apoiam e elevam e esteja aberto para formar novas conexões e amizades. Você também pode se beneficiar incorporando alimentos saudáveis para o coração, como salmão ou folhas verdes, em sua dieta. Família e amigos. Você pode ter que tomar uma decisão difícil em relação à sua vida amorosa e, mesmo que não tenha vontade, este é o melhor momento para fazê-lo. Só você pode decidir se permitirá que experiências passadas fortaleçam sua determinação ou minem sua confiança. A maneira como você interpreta o passado terá uma grande influência em sua decisão. Este pode ser um dia cintilante que fará você questionar os limites entre realidade e fantasia. A lua intuitiva está girando através de Libra e de sua sonhadora primeira casa do subconsciente, direcionando sua energia para dentro e colocando você em contato com seu lado espiritual. Ao longo do dia ela formará um ângulo harmonioso com Júpiter em Touro e sua oitava casa de amor e intimidade, enviando ondas de choque do arco-íris por todo o mundo. Fique atento para que algo mágico e especial aconteça. Sob esse alinhamento, um romance borbulhante pode finalmente atingir o ponto de ebulição e pode acontecer quando você menos esperar. Compatibilidade Adoramos que você chegue a esta parte do vídeo. Não se esqueça de se inscrever, curtir e deixar seus comentários. Nas Odia Catração sempre lemos e até amanhã. Tenha um bom dia!